Ah, tucuduja, tucuduja, tucudu tucudu, ei, tucuduja, tucuduja, tucudu, tucuduja Ela mora na favela, o nome dela é Rafaela Hoje eu vou fuder, gostoso com a xota dela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Fudei, 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 fudei com ela Que coisa gostada, a rainha da favela Caralho novinha, que posição é essa? Deita na sua cama, me espera de perna aberta Catuca, 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 catuca ela Catuca, 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 catuca ela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Diogo tá mandando, essa é na favela Diogo tá mandando, essa é na favela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Ela mora na favela, o nome dela é Rafaela Ela mora na favela, o nome dela é Rafaela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Fudei, 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 fudei com ela Que coisa gostada, a rainha da favela Caralho novinha, que posição é essa? Deita na sua cama, me espera de perna aberta Catuca, 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 catuca ela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela Hoje eu vou fuder, gostoso com a chota dela